o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com 20 mil cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que que tem que fazer para tentar obter esse item beleza então pessoal nós tá aqui no mapa que a gente tem que fazer um seguinte clica aqui começar beleza clica aqui aí você vai estar começando aqui vai mandar você vir aqui no carro você vai lá no carro faz o que tem que fazer só vai mandar você vir aqui no painel aqui tem um tutorial básico beleza tem que fazer o tutorial básico para estar liberando aqui beleza a missão aqui para ganhar o item a missão para ganhar o item aqui beleza você vai ter que completar três missão aqui eu vou estar explicando para vocês como que faz mas primeiro eu vou estar agradecendo a galera que sempre deixa o like no vídeo muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like ainda deixa o like aí porque like é de graça incentivo eu tá aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês beleza galera vou explicar aqui como que faz para você está tentando ganhar vocês vai ativar aqui a missão pera aí deixa eu clicar nela ela ativou ali é o seguinte termina o trimel trio com o tempo de bronze com crua a caçada caça do tesouro da vida beleza termine um conjunto de desafios diário galera vou explicar tudo para vocês vou ensinar como que faz para você está pegando o item aqui beleza vamos concluir o caça do tesouro primeiro beleza do caça do tesouro galera só você dá um rolê aqui vai tá achando aqui aqui as peças beleza vou tá procurando aqui com vocês beleza eu sei que tem umas peças aqui ó aqui tem uma vocês vão ver a bolinha aqui ó segue o vídeo para você está pegando belezinha ó um aqui e vambora é pouca peça galera eu olhei aqui deve ter umas seis ou sete se eu não me engano vou mandando por aqui ó outra aqui beleza pega você tem que pegar todas as peças quando você pegar galera vai tá riscando ali segue o vídeo que eu vou mostrar todas as localizações beleza vambora bom então galera vai subir aqui em cima tem uma aqui ó pera aí até uma roda aqui ó ela vai pegar lá tem que tá pegando as peças do carro peguei aqui beleza volta e aí levará para baixo eu lembro que só tem essa aqui em cima beleza tem umas aqui embaixo deixa eu só aqui tem outra beleza quando você completar a caça ao tesouro vai tá completando ali deixa eu dar uma volta aqui eu acho que tem uma aqui por trás aqui outra aqui ó o banco beleza eu vou mostrar todas as localizações para vocês galera aqui galera não esquenta não vou tá mostrando aqui certinho para você está pegando beleza qualquer coisa eu dou uma adiantada nas partes que demora que eu ia daqui até ali assim beleza mas eu vou mostrar todos temos aqui na árvore galera eu não sei se é aqui eu lembro que tem uma aqui deixa eu ver aqui não você vê que o jogo é bugado se atravessa ó ó tá tá para cá galera lembro que tem uma perto das árvore aqui tem que dar uma olhada belezinha vamos ver aqui nada eu acho que tá do outro lado pessoal vou dar uma olhada aqui eu lembro que tem uma peça perto das árvore aqui deixa eu só dar uma olhada aqui não né aqui é para cá galera galera e a tem uma aqui fora galera que eu lembrei ó tem uma aqui ó beleza só seguir o vídeo aí galera que eu vou tá mostrando aqui tá vendo o símbolo aqui peguei tá faltando um pouco agora galera deixa eu ver aqui não e vamos ou tá lá dentro outro galera eu procurar aqui que eu vou tá achando com vocês tem uma aqui ó em cima localização a mesmo para todo mundo beleza galera que eu entrei com a minha conta primária aqui essa aqui é a da lei completei viu achei todos agora a galera vai cumprir o desafio ali para tá ganhando capacete beleza vamos cumprir o desafio aqui ó que eu desafio aqui ó termine é outro meu trio ou com uma medalha de bronze beleza vamos tá indo aqui na vai tá indo em corrida então galera agora nós vai entrar aqui na corrida para fazer aquela missão ali bora e começou aí a gente vai aqui galera toma cuidado porque se o carro capotar já era galera não consegui desvirar eu capotei ele aqui aí você perde a corrida você tem que sair e fazer de novo então vai na manha você tem que terminar em dois minutos e trinta no mínimo tem que terminar em menos que isso e não é difícil galera vambora aqui certo só tem que tomar cuidado com as curvas vai dando uma freadinha aí na manhinha beleza vai embora galera é um item fácil de pegar seguir o vídeo aí vocês vai ver se você ficar tá rapidinho você não vai levar mais que 10 minutos aí para pegar beleza E aí E aí e ó acabamos ganhei duas medalhas ali você aqui que completou tá vendo terminamos de bronze Agora, galera, a gente tem que terminar o desafio diário Olha lá, termine um conjunto Desafio diário, eu vou mostrar o desafio Diário, que é essa daqui, ó Diário, beleza? Essa daqui, ó Ó, o desafio é diferente, galera Então Porque pra mim, era duas corridas Então, vou mostrar pra vocês como que não vai fazer o desafio Aqui, beleza? Então, galera, agora falta essa daqui, ó A última aqui, galera Essa aqui vai ser diferente pra vocês, beleza? Mas é só você olhar aqui que tá escrito Aqui, pra mim Tá mandando tirar uma foto na cabine lá De foto, é lá no segundo andar Galera, eu fiz na minha conta Porque eu fiz pra testar, pra ver se dá pra pegar o item Eu já ganhei esse item E pra pegar na minha conta, foi duas corridas Mas aí você olha e vê qual que é Só essa que é diferente, as outras ali é igual A primeira ali, que é Pegar os tesouros E fazer a corrida de bronze É igual, só vai mudar a última aqui Que é a missão diária, beleza? A missão diária É só você tá vindo aqui, pessoal Ó Vê aqui qual que é a sua diária Tem aqui essa aqui E tem essa daqui Faz a mais fácil, galera Que é melhor A minha era duas corridas Na conta da lei Aqui é pra tirar uma foto É aqui É só entrar aqui E nós vai tá tirando uma foto aqui E vai tá contando, beleza? Aí tira uma foto aí Pá Como tira a foto aqui Acho que ele já tirou, né? Use o dispositivo pra tirar foto Já tirei? Acho que já, galera Acho que já contou Vamos ver Contou Então já contou Completou Então, galera Completou aqui Agora nós vai descer aqui As escadas Para tá resgatando o item Beleza? O item tá por aqui Ó, tá aqui Ó Só passar aqui Beleza? Tem que ir lá resgatar o item Nós já ganhamos o item Cumprimos as missões Beleza? Pode ver que todas Marcou ali Riscou É fácil, galera É um item fácil de pegar Eu já peguei na minha conta Agora eu vou pegar aqui na da Lê Beleza? Compre o item Beleza? GG tá na conta Galera Item fácil de pegar aí Facinho demais Segue o tutorial Que não tem segredo Item tá na mão Beleza? Então é isso, galera Link do item Link do mapa Descrição do vídeo Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui Adiós E tchau 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 Tchau